Se você começou a jogar The Witcher 3 recentemente, já deve ter notado que não é muito fácil ter dinheiro nesse game Juntar uma quantidade grande E sim, isso é proposital, pois é um mundo medieval E dinheiro em um mundo medieval é um recurso escasso Então você vai ter que fazer missões secundárias, missões principais Vai ter que vender itens porcarias Você vai ter que fazer contratos, explorar bastante o mapa, procurar tesouros e tantas coisas Porém, esse vídeo vai ser um guia mostrando para vocês como conseguir dinheiro de maneira mais fácil logo no início do game É isso mesmo, estamos aqui em Pomar Branco logo no início do game Eu vou te mostrar que já é possível conseguir dinheiro quase que infinito de uma maneira muito fácil Vai te tomar um tempinho, você vai ter que farmar um pouco Porém, você consegue levantar uma boa quantidade de grana, comprar itens que são interessantes Armas, armaduras, entre outras coisas para upar o seu personagem Utilizando essa grana, beleza? Espero que vocês gostem aí então do vídeo Não esquece no final de avaliar, deixar o seu like, dislike, comentário Dizendo se esse vídeo foi útil para você Dito isso então galera, vamos ao guia Como eu falei, estamos aqui então em Pomar Branco Que é a cidade inicial onde começamos aqui o jogo Logo ao lado da taverna Tem aqui também um comerciante passando a ponte Tem a ponte da canção do desalento Seguindo aqui pelo lado de trás da taverna Vai ter três porcos Que aparentemente os desenvolvedores deixaram Uma forma de que eles vão sempre renascendo E a gente pode farmá-los de forma infinita Então esses três porcos aqui Principalmente você vem pela parte da noite Que o dono deles não está aqui Aí pode vir e jogar o igne É super rápido Você vai estar farmando eles Vai pegar couro de porco Boa parte das vezes vai vir o couro de porco Às vezes pode vir a carne também E aí matou os três O processo basicamente é Avança um pouquinho no tempo, né? Medita Qualquer tempo que você meditar Já vai ser o suficiente para eles renascerem Fez isso Vem cá novamente Joga o igne Pilha de novo E vai repetindo o processo, tá? Porque o couro de porco Ele tem um valor significativo Que já vai te ajudar bastante Aí farmando e conseguindo a grana, tá bom? E aí você pode repetir esse processo inúmeras vezes, tá? Até você achar que tem material suficiente Para a quantidade de dinheiro que você precisa Então eu vou fazer só mais uma vez aqui A gente já vai lá vender o material Para vocês darem uma olhada Na quantidade de dinheiro que a gente consegue levantar Com esse processo, beleza? Vou matar esse último porco aqui Pronto Pegamos bastante couro Agora a gente pode retornar até lá no início da cidade mesmo Tem aquele comerciante Daqui Podemos vender esses itens para eles Lembrando que o dinheiro dos comerciantes É algo que também tem limite, tá? Se necessário Você pode meditar cinco noites seguidas Que o dinheiro do comerciante retorna Depois de cinco dias Então vamos aqui Nos itens Aqui em outros vai estar O couro de porco Que nós juntamos Então 74 couro de porco Vai dar mais ou menos 370 coroas O comerciante tem esse valor E aí como eu falei Se o dinheiro do comerciante Por algum motivo acabar, né? Você juntou bastante couro Até mais do que o comerciante tem Você vai meditando até completar cinco dias Que o dinheiro dele volta Basicamente esse é o processo, tá galera? Aí se vocês quiserem trocar também Dá uma olhada Se tem outros comerciantes Que pagam um valor diferente No couro, né? Em outras cidades Pode até verificar Mas logo no início do jogo Você já tem esse comerciante aqui Que paga relativamente bem Por esse couro E já dá pra levantar uma graninha boa, tá? Só tirar alguns minutinhos Repetindo esse processo Que você levanta aí Mais de mil coroas rapidamente Beleza? Esse foi o guia Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar esse vídeo Deixando seu like ou dislike Deixa um comentário também Dizendo se esse vídeo foi útil pra você Se ficou alguma dúvida Se você quiser algum outro guia Deixa aí também Que eu posso estar Deixando como sugestões Para futuros vídeos E é isso, galera Fica aí o convite Pra você se inscrever também no canal Se quiser continuar acompanhando os vídeos E assinar o sininho das notificações Pra poder receber a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau